Cláudio Moisés, eu sou presidente da diretoria executiva do IKEA. O IKEA é um instituto sem fins lucrativos, que é especializado na qualidade automotiva e no setor automotivo. Então, a gente tem aí uma cobertura, tanto dos fornecedores de autopeças, das montadoras, quanto também de toda a parte do serviço. A importância do IKEA e a missão realmente é promover a qualidade, a competitividade e a sustentabilidade em todo o universo automotivo. E o IKEA vem trabalhando para ir bem além disso, para focar em desenvolvimento da transformação digital também e também todo o foco do desenvolvimento sustentável. Uma tendência, uma mega tendência. Acho que todas as empresas estão trabalhando a partir das metas do Acordo de Paris, para poder contribuir com seus países. Então, as organizações estão focando realmente nessa nova agenda da ONU, a década das ações. Estão buscando realmente reduzir os impactos de emissão de carbono para o meio ambiente, pegada de carbono, realmente focar no social, focar nos clientes e depois ter uma governança corporativa. Então, quando a gente olha em outros mercados, o foco está exatamente ao mesmo, nas matrizes, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. E a gente vê realmente a necessidade desse alinhamento e o IKEA vai ser um grande parceiro do setor nessa nova demanda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí